Boa tarde pessoal, estou por aqui já, já fiz a alvenaria do muro da piscina e agora estou fazendo a alvenaria de dentro para bater o radião, olha lá a ferragem e ali naquela lista onde tem a tábua vai ter outra ferragem também, vai ter uma faixa embaixo com 50 centímetros de altura, 50 centímetros de altura e a outra vai ser com mais ou menos uns 60 de altura, a outra vai ser, com 60 de altura vai ser a outra, viu? E aí está ficando pronta aí a piscina, olha aí, está ficando show de bola, piscina, uma piscinazinha para com lazer, é muito maravilhoso, ela é separada pessoal do muro, tem essa vaga aqui aí, do muro, porque aqui nessa lateral pessoal, eu vou fazer um, uma camada de concreto, sabe pessoal? É para dar uma segurança nas paredes dela, né? Eu vou fazer uma camada de concreto de fora a fora porque já invita vazamento, né? E é isso aí pessoal, estamos terminando na piscina, muita, foi chuva hoje, não deu para fazer muita coisa, mas ainda tive que botar essas tábuas por fora tudinho, antes de fazer as paredes, porque senão ficava rindo de eu apertar os arames embaixo aí, aí eu tive que botar essas tábuas tudinho, onde vai ficar as coluna, porque senão não dá certo não, ficava rindo de eu apertar embaixo o arame, né? Aí não tinha como não, aí eu tive que botar logo as tábuas, comer um temposinho, mas graças a Deus foi resolvido aí, ó. Olha que piscina top, é porque a escada aqui tá atrapalhando um pouco, mas, aí tá show de bola, vou tirar a escada aqui, para vocês verem aqui, ó, aqui tá aqui a piscina, ó, aí, quadrado grande aí da piscina, show de bola, pessoal. E é embaixo dela, pessoal, tem muita segurança, as vigas é de 30 por 30, cada uma, são 3 vigas por baixo, fora o irradier que tem nessa laje. Vai ficar muito seguro, pessoal, muito seguro mesmo. E essas colunas, ela vai pegar de fora a fora, pessoal, fora a fora. Aí não tem como ela delatar, não, entendeu? Ela vai pegar de fora a fora. Aí vai ficar show de bola, pessoal, vai ficar na medida. Nunca vi tão bom que nem vai ficar, né? Eu quero encher ela toda de uma vez, essa ferragem. Aí depois eu encho em cima essa lateral todinha, esse beco que vai ficar aqui todinha no concreto, eu vou encher de uma vez com as colunas. Entendeu, pessoal? Aí vai ficar show de bola. É, vai ficar show de bola. Essa base passa de fora a fora, pessoal. Essa base passa de fora a fora. Aí vai ficar uma segurança total, pessoal. Pois é, pessoal, graças a Deus estamos por aqui. Eu tenho que mandar um abraço para o seu Cis. Eu vi ele hoje de manhã aqui onde eu estou trabalhando e a esposa dele é Dona Rita. É Rita. A esposa dele é Rita. Viu? A esposa dele é Rita. E o nome dele se chama seu Cis. A esposa dele é Dona Rita. E ele se chama seu Cis. Um abraço pra ele e toda a família. Viu? Gosto muito dos meus inscritos, seguidores, porque são as pessoas valiosas, né? Mandada por Deus na vida de cada um que tem seus canais aí. Essas pessoas são mandadas por Deus, porque se não fosse, eles não iam assistir a gente perder sono pra assistir a gente, assistir, gastar energia. É por amor que ele tem ao próximo. Cada um dos meus inscritos tem amor ao próximo, né? E eu agradeço a Deus e segundo eles por ter batido os 30 mil inscritos. Estou agradecendo de novo, graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Pois é, pessoal, estou por aqui e estou ali terminando a piscina e agora está aqui o Marco e Tonho. Está aqui passando vernil nessas madeiras, porque vai ter que madeirar aqui, né? Molda chuva. E agora a madeira chegou ontem essas madeiras. Aliás, sexta-feira. Chegou sexta-feira essas madeiras. Aí estamos fazendo esse serviço nela hoje aqui, ó. Vernizando todinho que é pra madeirar. Está ficando top de linha o vernil. É isso aí, Tonho. Ô, Deymar. Eita, vou dizer agora, seu Chico, uma coisa ali. Pode dizer. Se o Chico está gravando aqui, eita, o homem gravador, ele está fazendo o filme. É um vídeo de valor. E diga e assim, repito. Aceita os vídeos de seu Chico, que é o homem trabalhador. É isso aí, galera. Vamos abraçar todos vocês, beleza? Olha aí, está vendo, pessoal? Acaba... Sabe... De poesia, né? É, mas essa poesia é por ter cara, né? Esse daqui... Esse daqui ficou calado... Para não chegar a poesia do homem, rapaz. Porque eu não tenho o que dizer. Vai que ele crava alguma coisa... E não aprove para valer. Aí vai sair o vídeo do seu Chico do ar... E eu não tenho o que fazer. Pessoal, eu vou mostrar aqui agora... É... A piscina. É só brincadeira, pessoal. A gente está brincando aqui. Não é isso aí, pessoal? É isso aí. Se a gente não brincar, será brincado. Aí a gente tem que brincar, né? É isso mesmo. Muito bem. Eu vou mostrar aqui a base da piscina aqui. Você teve errado dinheiro para eu fazer, ó. Aqui. A cinta todinha nessas tábuas aí que eu enchi já hoje. E agora eu estou fazendo esses cantos hoje ainda. Né? Graças a Deus. Essa bagunça de tijolo é porque temos que quebrar tijolo mesmo... Para fazer esses cantos que é cabuloso. Esses cantos que é cabuloso. Aí temos que quebrar tijolo. Mas essa... Esse radia, aquela cinta ali... O negócio está top, hein? Já cheguei de manhã e já estava cheia d'água. Essa base de baixo aí tive que esgotar todinha. E é porque eu não dei nem acabamento ainda, hein? Depois que der acabamento vai ficar top de linha. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Logo, logo estamos emadeirando aqui. A tarde já está chegando. Já está quase hora da gente largar. Mas eu vou ter que terminar essa massa ainda ali que está ali, ó. Para... Terminar certinho para não deixar resto de massa. Para que não sobra massa, não. Aqui temos que fazer e dar conta. Temos que gastar a massa. Porque tudo isso aí gasta dinheiro, né? Cimento, é areia, é brita, é tijolo. Não pode... Esperdiçar nada. Tem que gastar no limite certo. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus. Uma ótima tarde para vocês aí, né? E... Em casa a gente termina o restante do vídeo com fé em Deus, né? Porque o nosso Deus é nosso pastor e nada faltará. É isso aí, pessoal. Depois eu mostro mais... Outra continuação do vídeo aí, viu? Olha aí, pessoal. Graças a Deus. É... E a limpeza agora dentro da piscina? Está ficando top, viu? E a limpeza, graças a Deus. E vai dar tudo certo aqui, ó. Olha aí. Nem teria aqueles cacos de tijolo que tinha dentro. Vai ficar uma piscininha boa, viu? Boa mesmo de tomar banho, viu? Essa chave é o radier, que eu já expliquei. E em cima, na última fiada, vai ter outro radier também. Está aqui a ferragem. O ferro 10, ó. Ferro 10. Vai ficar top. Vai ficar na medida. É... A massa é... Seis latas e um saco de cimento. Seis latas... Aliás, cinco latas de areia e um saco de cimento. Para as paredes da alvenaria. E para ela toda aí. Toda. A laje foi seis latas. Seis latas, um saco e meio de cimento para a laje. E para... Essa base aí foi... Para o radier, foi feito seis latas e um saco. E para a alvenaria está sendo cinco latas e um saco de cimento. Está ficando top. De manhã, quando eu cheguei, já tinha água. Dava até para tomar banho. Mas eu tive que esgotar tudinho. Olha aí. Na moda, pessoal. Graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Depois a gente continua de novo. E é isso aí.